A santa paz de Deus aí a todos, vamos aqui começar com mais uma aula. Eu só adiantei aqui, gente, três folhinhas, deixei uma pra mostrar. Pra fazer esse esfumado, eu utilizei verde pistache, tá bom? E as cores que vamos utilizar, eu irei passar daqui a um minutinho, tá? Vamos só, aqui antes de iniciar a nossa aula, né, com a ajuda do Papai do Céu, vou ler aqui um salmo pra vocês, é o Salmo 90, versículo 10 e 11. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guarde em todos os seus caminhos, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, guarde a sua tenda e proteja a sua família dentro da sua tenda, tá bom? Vamos aqui, para esse risco, tá? O pessoal tá pedindo pra eu dizer as tintas antes, Eu vou utilizar o verde pistache, verde, para as folhas, verde oliva, verde pistache, verde oliva, verde pistache, e eu vou usar o verde soft, ou outro verdinho, pra ir no lugar do branco fazer essa claridade, tá? Pode ser o verde bebê, pode ser o lavanda, tá certo? Para a flor, eu vou utilizar amarelo ouro, amarelo ouro, amarelo cádmio, pouquinho de cenoura, vinho e tinta branca. Pronto, são essas só as tintas que vamos utilizar, tá? E já vamos aqui começar nessa folha. Você vai pegar o verde pistache, ó, verde pistache, preencher aqui toda a sua folha. Pintura rápida, pintura bonita, né? Esses hibiscos. Pessoal, o risco, professor, esse risco, onde eu encontro? Esse risco eu vou postar ele no meu Instagram, para todo mundo, tá? Meu Instagram é pintando com alegria. Vai lá no meu Instagram, tá? Que o risco vai estar lá pintado. Também vou postar ele na minha página, no Facebook, na página, gente, pintando com alegria. Tudo meu, quem quiser me encontrar, é pintando com alegria, tá bom? Olha lá, preenchemos aqui uma dica, não deixe nada da fibra do tecido à mostra, tá bom? E vamos aqui, ó, você vai pegar o pincel pequeno, pincel número 8, e vai dividir a folha no meio, ó. Passa o tracinho no meio e puxa, ó, esse excesso para cima, ó. Pega mais um pouquinho da sua tinta, com calma, ó, puxei. Se eu fiz isso para esse lado, do outro lado você já volta fazendo essas casinhas, ó. Faça a primeira ponta e venho passando do meu risco, ó, de baixo. Pode ser de baixo, fica melhor, ó, uma, aí você vem fazendo suas casinhas, ó, duas, três, quatro. Puxa esses excessos para não ficar excesso demais. Olha lá a folha. Agora, essas partes que a gente não utilizou, não completou, aí pegamos um verdinho claro, pode ser o verde bebê, o verde soft, pode ser até o marfim, tá? Ó, vou aqui com o verde soft, tinta na ponta do meu pincel, eu venho aqui, ó, linha do meio novamente, puxo aqui só esse excesso, ó, para cima, ó, venho do outro lado e faço o mesmo que foi feito desse lado. Olha aí, tá feita a nossa folha. Agora vamos para o nosso hibisco. Pessoal, esse hibisco é muito legal e muito bonito. Você vai pegar, primeira coisa, você vai pegar o seu amarelo ouro, observa bem o seu risco, gente, ó, observa bem onde você vai colocar a sombra, ó. O que é que está por baixo? Professor, eu não sei o que está por baixo, olha bem. Essa folha está completa, vamos seguir a linha dela, ó. Chega aqui, ela para. Então, ela não está completa. Então, essa parte está por cima dela. O que é que eu faço? Pega aqui o meu lápis 6B, ó, e já marco. Tá? Vamos aqui seguir essa folha, ó. Chega aqui, ela para. Então, ela está por baixo de algo, ó. Não é isso? Isso é a parte. É a parte mais profunda, gente. E o que é que deixa fundo? Sombra. Se você quer deixar algo fundo, sombra. Vamos seguir essa, ó. Aqui ela vem toda. Quando eu chego aqui, essa perna aqui já vem da linha dessa outra pétala. Então, aqui é sombra, ó. Entendeu? Por quê? Porque essa pétala está completa, ó. Se ela está completa, essa aqui também, ó. Chega aqui, ela para a linha. A linha que vem aqui é da outra. Então, essa linha está por cima de um pedaço, ó. Que seria aqui dessa outra pétala. Então, eu venho aqui e já marco também as sombras. Tudo que está por baixo, ó, recebe sombra. Entenderam? Tudo. Tudo que está por baixo vai receber sombra. E tudo vai voltar para esse miolo. Vamos lá. Pega o amarelo ou ouro. E você vem preenchendo primeiro essas duas, gente, da frente. Professor, aqui tem uma dobradura. O que é que a gente faz para dobrar? Apenas escurece, ó, embaixo da dobradura. Vamos lá. Pego aqui, ó, com o amarelo ouro. E você vai puxar, ó, para baixo. Não vai chegar até embaixo. Por que, professor? Porque lembra que nessa parte tem uma partezinha branca na flor hibisco? Né? Se você já viu aí um hibisco de verdade. Então, a gente vem aqui. Antes de colocar a nossa sombra, pega um pouquinho do branco, ó, com cuidado. E vem aqui, ó. Unindo também aqui. Não chega até embaixo, porque embaixo vai ser sombra. Tá? Pego aqui. E aí E deixa branco. E a gente agora vem, pessoal, fazer a sombra aqui desse miolo. Qual a cor dessa sombra? Vinho. Você vai pegar o vinho. Ó. Tinta vinho. Vai fazer esse miolo. Que é a parte mais profunda dela. Ela é escura. Quando você quer dar profundidade, você escurece. Aí a gente puxa aqui um pouquinho. E puxa aqui, ó. Um pouquinho. Tá vendo? E vamos continuar agora. Finalizar ela. Pega o seu amarelo. E vamos aqui, ó. Preencher o restante. E aqui. E aqui. E aí E aqui. Ó, você sempre vai deixar esse espacinho pra colocar um pouquinho de branco. Essa é a grande sacada desse tipo de hibisco, tá? Hibisco bem diferente. Pronto, preenchi. Agora a gente pega um pouquinho do branco. Sempre lavando o pincel, tá, gente? Vou pegar aqui um pouquinho do branco. E venho aqui, ó. Isso não é contorno. A sombra nós vamos colocar, tá? Não é sombra. É da flor mesmo que tem essa parte branquinha. Tá? É dela mesmo. É natural da flor. Não é contorno branco. Olha lá. Pronto. E agora sim, vamos colocar a sombra onde nós marcamos. Para colocar essa sombra, gente, eu pego aqui esse prato. Ó, pego aqui o prato e vou colocar um pouco do... Deixa eu baixar aqui só para vocês verem. Vou colocar um pouco do amarelo cádmio. Só que eu quero mais escuro esse amarelo cádmio. Para marcar bem as sombras. Então, o que é que eu faço? Eu pego um pouquinho do cenoura ou do laranja. Pode ser cenoura ou laranja. Ó. Bem pouquinho, gente. Para descer mais essa tinta. Pronto. É essa cor que eu quero. E eu venho aqui nas minhas sombras. Pincel pequeno. Paciência. Muita calma. Se você quer dobrar, o que é que você faz? Lembra que eu falei? A gente passa... Aqui embaixo. E embaixo dessas linhas, ó. Você vê. Professor, lembra daquelas listrinhas que sempre tem assim na flor, né? Aquelas partes profundas. Se você quer fazer aqueles nuances, ó. Você só pega um pouquinho de sombra, gente. E passa... Sempre acentuando a sua sombra. Ó. Se você quer fazer aquelas marquinhas. Aquelas marcações. Eita, aqui não. Aqui não era, mas eu já coloquei. Ó. E eu quero fazer aqui aquelas envergadinhas. A gente apenas coloca um pouquinho de sombra. Que é porque deixa baixo. A sombra deixa baixo. Então, se você quer envergar algo. Fazer uma profundidade. Ó. Vamos fazer com a dobradurinha nessa pétala. A gente faz a sombra. E você vê que aqui ela já vai dobrando. Só que ainda vamos dar acabamento, né? Aí vem aqui, ó. Não é obrigatório você colocar essas dobraduras aqui, tá, gente? Só se você quiser realmente. Ó, pintura rápida. Sempre você apagando aqui um pouquinho. O final da sua sombra. Pra ficar uma sombra leve. Ó. E se você quer fazer aquelas entradinhas. Você vem com um pouquinho de sombra. Pessoal, deixa aí o seu curtir, tá? Compartilha aí o nosso vídeo. Curte aí. Que isso é muito importante para o nosso trabalho. Bom, vou retocar aqui a sombra. Por quê? Porque como a gente está trabalhando no amarelo. O amarelo, ele marca muito. Ou ele deixa muita marca do lápis. Por isso que eu volto dando uma retocada. Pronto. Professor, e agora? Agora falta uma luz, né? Falta a gente clarear. Para clarear, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o amarelo bebê. Eu esqueci de mencionar essa tinta. Olha lá, também. Vou pegar o amarelo bebê. Só que eu quero ele um pouquinho com mais vida. Então, eu misturo. Amarelo bebê com um pouco do amarelo limão. Amarelo bebê. Ó, deixa eu mostrar aqui. Um pouquinho do bebê com um pouquinho do limão. Para pegar a vida do amarelo limão. Que é um amarelo tipo fluorescente. E ficar clarinho igual o amarelo bebê. Pronto. E agora vamos aqui, ó. Se tem essas, aliás, a gente vai, ó, nas pontas aqui, ó. Só que como aqui já tem sombra, eu apenas, ó, não entro, não passo por cima dela. Dou só uma entrada aqui, ó. Se já tem a sombra, não precisa você contornar ela. Ó, já tem sombra. Então, você dá uma entradinha, dá um recuo. Tá bom? E vem, dá uma acentuada, ó. Agora aqui, tem sombra? Não. Então, eu posso vir nela todas. Você dá uma mesclada, para dar uma clareada. Amarelo são clarinho mesmo. Aqui, a gente dobrou. O que é que a gente faz agora? Vem clarear, ó. Para ficar a dobradura. Olha lá a nossa dobradura. Aqui, a mesma coisa. Vamos clarear. Para aparecer a nossa dobradura. E vou continuar aqui. Ó. Também, se você quiser contornar aqui todo. E não deixar essas entradinhas. Fique à vontade. Fica lindo também. Ó. Dou essa entrada, fazendo oposição à sombra. Essa sombra está embaixo. Eu dou a entradinha aqui em cima, ó. Olha lá. A sombra está embaixo. Você pega aqui em cima e vem dar uma entradinha. Venho aqui e saio. Sem muita frescura. finalizando a nossa pintura. Finalizando a nossa pintura. Toda pintura, gente, ela tem de ter sombra e luz. Toda pintura. Sombra e luz. Olha lá. A sombra está embaixo. Então, eu posso dar uma entradinha aqui por cima dela. Para deixar ela mais baixa ainda. Olha aí, pessoal. Nosso hibisco está pronto. Agora, vamos pegar o pincel zero, a tinta vinho. Você vai pegar a tinta vinho. E você vai puxar aqui, ó. Ó, chega aqui. E o que é que você faz? Chegando aqui, você vem dar umas batidinhas. Fazer aquele pistolozinho, né, gente? Aí você dá uma batidinha com o próprio pincel zero. Pega sobra do seu amarelo. Você vem colocar um pouquinho. Olha aí, que legal. Tá vendo, pessoal? Um hibisco. Está pronto. Eu vou pintar esses dois, ó, na próxima aula, tá? Vou pintar esse botão que tá virado. E vou pintar esse outro botão aí na nossa próxima aula, tá certo? Então, esse vídeo vai ser o 1 e eu vou deixar o vídeo 2 para a próxima aula. Pra gente fazer aqui com vocês. Então, eu vou marcar aí vídeo 1, tá bom? Aí, hoje é segunda, quarta-feira. Hoje é segunda, dia 18 de 5 de 2020. Então, quarta-feira, dia 20, eu posto a continuação desses dois. Pra não ficar muito grande o vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Deixa aí o seu like. E que o Papai do Céu te abençoe sempre. E que o Papai do Céu te abençoe sempre. E que o Papai do Céu te abençoe sempre. E que o Papai do Céu te abençoe sempre. E que o Papai do Céu te abençoe sempre. E que o Papai do Céu te abençoe sempre. E que o Papai do Céu te abençoe sempre. E que o Papai do Céu te abençoe sempre.